Filme de Homincense Rider é confirmado com An Hyo Siop e Lee Min-Hoo nos papéis principais e eu vou trazer tudo o que você precisa saber, então fica no vídeo. Como eu já falei, o popular webtoon Homincense Rider vai ser adaptado para o cinema sul-coreano e os fãs ao redor do mundo estão ansiosos. Isso porque An Hyo Siop fará sua estreia no cinema no papel principal juntando-se a Lee Min-Hoo. A história gira em torno de um webtoon que se torna realidade e apenas um leitor sabe como termina. O webtoon em questão é Three Ways to Survive the Apocalypse, também conhecido como TSSA. No dia do episódio final, o mundo é mergulhado no caos e cada ser humano tem que enfrentar missões para tentar sobreviver. Essas missões são atribuídas por pequenos seres diabólicos estranhos. O caos é transmitido para constelações ou seres poderosos de toda a galáxia que podem escolher ou não patrocinar os jogadores que se interessam ou apenas simplesmente desfrutar do show. Para mim está parecendo um Road Six das Galáxias. Eu estou super ansiosa para assistir o filme porque eu sou super fã do Lee Min-Hoo, adoro One Hyo Siop. Comenta aí se você também está afim de assistir o filme. E é isso gente, até a próxima!